Kimi Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog Estou aqui no metrô de São Paulo em São Paulo Vou encontrar uma amiga aqui na Estação Liberdade Encontrar minha amiga aqui na Estação Liberdade, aí está Echa Quanto tempo eu não vejo essa menina Ah, meu amor Dói pro vlog Ai, tudo bem Deu? Deu mesmo? Peraí, peraí Ah, encontrei a Aninha agora, ela já foi, estou aqui com a Jennifer Dá um boy, Jennifer, não sei, já sei Bora esperar o Rafael, a gente vai comer lá no restaurante tailandês faz dois anos que eu não como Lugar maravilhoso E é isso aí Quanto tempo eu não vim aqui nessa Estação Liberdade Que agora mudou de nome, né? Como que chama agora? É Japão Liberdade Porque Nome mais brega não tinha? Mas entendi E aí, vamos escutar o Rafael, a gente vai comer Oi gente, bom, já estamos aqui Vamos entrar num restaurante Mudou de lugar A gente foi num lugar antigo Achamos Ai, está fechado Não, estava aberto Mas, agora É Um novo lugar Ah, o Rafa está aqui Quantos anos o Rafa não aparece Ai, olha que legal Música Bom, gente, já estamos aqui Eu queria saber por que não estou tocando música tailandesa Estar tocando Lady Gaga Tocando Pink É a mesma coisa É É americano Tocar Tailabé Deveria ter Cadê a Tailabé? Só o que pedimos O que pedimos Depois o satê de entrada Aí temos Vamos comer batai De frango também E frango grisoso E vamos tomar um chazinho Bem gostoso Tchau Ai, está maior Eu não sei se a gente gravou da outra vez, né No outro lá Amiga, não é A gente gravou Está maior O lugar Está bem bonito Está legal Ó, gente Chegou as bebidas O que você pediu, Rafael? Um chá preto O chá preto O meu é Suco de laranja E da Jennifer o quê? Chá com leite Chá com leite Vamos tomar Direto da Tailândia No Brasil Tudo bem E chegou o fatai Olha que delícia Amo Não é? Depois chegou a entrada Que era vai ser antes Mas está muito linda também E café Para mostrar A franja E... A franja Ela foi esperta A franja A franja A franja E a franja A franja A franja Tem saudade de comer Vem aqui no Taísão Taísão Tem que ficar em São Paulo Recomenda Melhor restaurante tailandês São Paulo Tem que ter um na Argentina também Vamos abrir uma super sala Poderia, né? Hum... Você gostou? Eu não vou mostrar a ela Que ela não gosta de cama Gostou Mas ela vai pra lá Se ela gostou, não A gente tem comida aqui comigo Há dois anos atrás E agora a gente vai dar uma passeada por aí Bom, agora estamos saindo aqui do restaurante tailandês Tudo muito... Muito gostoso Agora vamos... Vamos passear Passear Fazer algumas coisas Porque faz quantos anos que eu não venho nesse país? Depois não vou vir nunca mais Ai, gente, estamos aqui na Vergueiro Me faz lembrar apenas Passiones Tudo que Se passou por esses corredores Ali teve cenas icônicas Lá também Naquela escada lá embaixo Foi jogada Momentos que nunca voltarão Mas Que ficarão Na memória para sempre Vocês querem ver as obras ou já querem ir? E... Quer a gente fazer? Tá chovendo agora Então Como eu estava falando Ai Nossa Meu Deus Achei que eu nunca mais ia vir aqui, né? Mas É isso Estamos aqui no cenário Grande cenário Primeiras duas temporadas E terceira também Isso aconteceu aqui nesse espaço cultural Muita cultura brasileira Estrangeira Muita cultura brasileira Que se chama Centro Cultural São Paulo Que fica na Estação Vergueiro do metrô Pra quem não conhece, né? Quem não conhece? Tem muita gente que não conhece Me segue E do mundo É Vocês que não são de aqui Não conhecem Mas se vocês miram O Passione vão conhecer Assim que dar uma volta ver se a chuva para para poder ir até a Paulista Oi amadas como estamos no dia seguinte já, tá meninas estou aqui no metrô Estação Clínicas e agora vou encontrar o Michel vou pegar todo o metrô vou encontrar o Michel agora entrar para a casa dele acho vamos ver vai ser aqui acho que a última vez que eu vim para aqui foi em uma balada numa festa ele não chegou ainda vou esperar aqui ele já deve estar vindo amadas estamos aqui tomando um pequeno suco com Michel a famosa no mundo inteiro ai que saudade que eu estava estamos aqui vamos assistir o melhor grupo de K-pop que chama essa não mas é isso Jessica ex-girls generation mas é isso e será que a gente já pula para amanhã? vamos ver o que vai rolar nesse meio tempo acompanha até o final então gente beijo 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 usando as duas pistas e a esquerda continuo na rua das juntas provisórias e e e e e e e e Obrigado.